Bom dia pessoal, mais o início da semana, segunda-feira, continuam as nossas tarefas, a gente não deixa de ter o que fazer, sempre tem algo para fazer na casa, que a rotina e dona de casa é todos os dias, só que a gente não se mata, tem uns dias de cuidar da gente, de viagem, enfim, cada um tem seus afazeres de forma diferente. Então, você que não me conhece, está chegando agora no meu canal, me chama Elisabeth Matias, onde eu faço as minhas faxinas, decoração, enfim, motivar cada dona de casa nos seus afazeres. Então, convido a você a entrar na minha família, na minha rotina, você dê o seu joinha, compartilhe, inscreva-se. E também, se possível, pode dar uma opinião, que eu posso melhorar no meu canal, tá bom? Então, vamos lá, que eu tenho muita coisa para fazer, convido com vocês hoje, eu tenho aqui meus armários aqui, vou tirar todas essas peças aqui, porque está limpi, mas estão coerados. Então, eu vou lavar todas as taças, vou dar uma janela aqui, vou forrascando, deixa tudo bem arrumadinho hoje, tá bom? Vem comigo, eu vou lavar todos esses tecidos, tá bom? Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau! Se inscreva no canal. 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 E aí e aí eu vou mostrar vocês. E aí